Diverticulite é apenas uma das complicações de quem tem doença diverticular. E é um processo inflamatório do intestino que acontece, na grande maioria das vezes, em pacientes em torno de 63 anos. Aproximadamente 4 a 15% dos pacientes que tem doença diverticular desenvolvem a diverticulite. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês o que é doença diverticular, diverticulose e diverticulite. Vamos lá? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu faço vídeos pra explicar sobre doenças cirúrgicas e não cirúrgicas do aparelho digestivo. Também tiro dúvidas de pacientes, é só deixar nos comentários pra mim. Ou então me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde eu respondo a maioria das perguntas, tá bom? Já curte também o vídeo porque o YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante. E também se inscreve no canal pra você não deixar nenhuma dica passar em branco. Por que eu tenho diverticulite? Gente, primeiramente, a gente não pode falar sobre diverticulite sem falar sobre a diverticulose. Eu costumo brincar com meus pacientes que diverticulite não é uma coisa... Porque assim, os pacientes vêm muito com essa ideia na cabeça. Eu tenho diverticulite, doutora. Não. Diverticulite é um estado agudo, é uma inflamação, tipo apensite, tipo amidalite, tipo rinite. Tudo isso é uma inflamação que está acontecendo agora, não é uma doença que você tem. Mas o que é o diverticulo? O diverticulo é uma formação insacular, tá? É uma bolsinha que forma do intestino grosso. E isso acontece devido à pressão dentro do intestino. Quando a gente tem uma pressão aumentada no intestino, e aí ele fica com os movimentos peristálticos, ou seja, ele vai fazendo esse movimento, a pressão dentro do intestino, ela é aumentada. A parede do intestino, ela pula pra fora. A gente chama isso de hérnia, né? De hérniação da parede do intestino por entre essas falhas musculares que tem aonde entram os vasos. Bom, agora que a gente já sabe o que é o diverticulo, ou seja, a diverticulose, agora a gente vai entender o que é a doença diverticular. A doença diverticular é quando a gente tem sintomas da diverticulose. Ou seja, é um paciente que tem os saquinhos lá no intestino, e ele apresenta algum tipo de sintoma. Não necessariamente inflamação, que é a diverticulite. A diverticulite é um dos tipos. A gente pode ter também doença diverticular com sangramento, ou então com dor, ou então só com diarreia ou constipação. O importante é que, assim, a incidência da diverticulite tá aumentando muito com o passar do tempo. E normalmente, antes, a gente via muito a diverticulite e a doença diverticular em pacientes acima de 60 anos. Hoje em dia, a gente vê muitas causas de pacientes abaixo de 60 anos já. Uma combinação de alta ingestão de carne vermelha na alimentação, baixa ingestão de fibras, sedentarismo, obesidade, ou seja, IMC acima de 25, se você não sabe calcular o IMC, eu vou colocar aqui a fórmula pra você calcular o seu. E tabagismo, todos esses cinco fatores que eu falei aqui, são fatores de risco pra desenvolver diverticulite. Ou seja, a doença diverticular complicada com inflamação. Bom, ok, mas o que é a diverticulite, né? Pra gente poder entender o porquê temos a diverticulite. A diverticulite é uma inflamação dos divertículos do intestino. E o que acontece? Eles vão ficando inflamados e tendo microperfurações ali na região. Essas microperfurações causam uma inflamação ao redor do intestino. E aí ficam infeccionadas. E isso pode causar uma macroperfuração. Que aí já é um caso grave. Porque a doença diverticular, ela é uma alteração no intestino. Então não tem cura, tá, pessoal? A doença diverticular, ela é pra sempre, tá? E você vai ter esses saquinhos pra sempre, pro resto da vida. Então, como que a gente faz pra diminuir a chance de ter diverticulite? Primeira coisa, a dieta. A dieta tem que ser rica em fibras, tá, pessoal? Eu gosto até de passar pros meus pacientes o suplemento de fibra. Porque se eles não tiverem a quantidade correta de fibra na alimentação, pelo menos eles têm na suplementação. E isso vai ajudar a diminuir aquela pressão dentro do intestino. E melhorar a flora intestinal também. Diminuindo as chances de ter um processo inflamatório. Agora eu vou falar uma coisa que tem muita gente que tem dúvida ainda. Porque antigamente se acreditava que sementes e nozes poderiam causar da desinflamatória, né? Ou a inflamação do divertículo. Já é comprovado cientificamente em vários trabalhos há um bom tempo já que isso não ocorre, tá, pessoal? Pode comer semente, pode comer nozes. Inclusive isso é bom pra melhorar o hábito intestinal. Além disso, praticar atividade física também reduz a chance de ter diverticulite. Melhora também a movimentação intestinal, gente. Fazer 30 minutinhos por dia é o suficiente. Não precisa ser uma atividade física vigorosa, né? Pode começar com caminhada sempre. Isso vai fazer não só bem, não bem só para o intestino, como pra toda a sua saúde. Além disso, isso tá muito relacionado também com a perda de peso, né? Pacientes obesos que têm um IMC maior do que 25. É comprovado, gente. É comprovado cientificamente que tem maior chance de ter a diverticulite. E além disso, o tabagismo. Ou seja, fumar. Gente, fumar aumenta muito os riscos de diverticulite perfurada, que é aquela macroperfuração que eu falei. E também os riscos de abscessos diverticulares. Ou seja, formações de pus dentro da barriga. Tudo isso é sinal de gravidade para quem tem diverticulite. E pode até levar a um tratamento cirúrgico. Então, várias medicações aí estão associadas com o aumento do risco da diverticulite. Um exemplo delas é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ou então os corticoides, ou então até medicações opioides derivadas da morfina. Por outro lado, os pacientes que tomam estatina, ou então suplementam a vitamina D, tem um efeito protetor para a doença diverticular complicada com diverticulite. Mas existe algum teste para descobrir se eu estou com diverticulite ou não? O primeiro exame que ele vai pedir para você é um exame de sangue. Esse exame de sangue vai mostrar para ele se tem um processo inflamatório infeccioso associado. Além dele, ele pode pedir dois tipos de exame de imagem que são mais comuns no pronto-socorro. O primeiro deles é o ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen não é o melhor exame, mas é um exame que consegue também visualizar em alguns casos, tá? Principalmente nos casos complicados. E a tomografia de abdômen? A tomografia de abdômen, ela vai mostrar para o cirurgião que tem a diverticulite ali na região e também vai mostrar os graus que essa diverticulite se encontra. E aí, dependendo do grau que for identificado, ele vai instituir o tratamento. Primeira coisa que você tem que fazer quando você descobrir que teve a diverticulite é mudar a dieta. Tem que diminuir a ingestão de carne vermelha. Tem que diminuir a ingestão de alimentos industrializados e aumentar a ingestão de fibras. Eu gosto até de passar para os meus pacientes um suplemento de fibra caso eles não comam a quantidade certa de fibras por dia. É ideal que ele coma mais fibras para poder fazer que o intestino funcione normalmente e de uma forma otimizada. E também melhore a flora intestinal. Você não precisa evitar semente, pipoca, semente de tomate, nozes, castanhas. Não precisa, tá gente? Antigamente acreditava-se que esses pedaços pequenos, né? Tipo sementes, nozes, entupiam os divertículos e isso causava diverticulite. A gente já sabe que não é esse o mecanismo de inflamação da diverticulite. Então não tem restrição quanto as sementes, nozes, pode comer à vontade, tá? Inclusive é bom. E espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aqui para mim. E já se inscreve no canal para você receber sempre a notificação de quando tiver vídeos novos, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa para mim aqui nos comentários ou então lá no Instagram também, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!